Então, eu fiz o curso de espanhol, estou fazendo marketing digital, eu estou nas aulas teóricas, estou em prova agora, vou começar a aula prática. Isso, para mim, vai ajudar muito, porque eu aprendi como fazer um nicho, como fazer a preparação para um funil, para pegar um passageiro, um cliente, entendeu? Isso, para mim, está sendo muito bom para o meu crescimento. E, lógico, que eu comecei o curso de marketing digital, eu não tinha feito o seu curso, eu não conhecia ainda, né? E agora, ele casou, entendeu? Os dois cursos, para mim, excelente. E isso vai me ajudar muito futuramente.